E vamos numa loja de roupa. Ah, espero que ninguém me sequestre. Eu só quero botar uma roupa decente. Tô parecendo a Lara Croft, menina. A Lara Croft de baixa renda. Auzita, eu vou te banir. Uma rece bem falsificada na TG, na próxima live. Não tem, Jonathan. Não tem muitas opções. Na casa não tem. Na casa só dá pra salvar. Loja, loja não tem. Na minha, pelo menos, acho que tem que pagar. Tem garagem no prédio? Ixi, menina, não sabia. Agora já meti um 11. Agora já tô chegando. Agora já tô quase lá. Deixa eu... Eu sou parkurzeira, sou parkurzeira. Tô chegando, galera. Veja a caroninha pra alguém. Vai que eu passar alguém aqui pra me dar a caroninha? Caroninha dela. Tão tentando derrubar ela, Jonathan. Total, Jonathan. Querem me derrubar, mas esqueceram que Jararaca rasteja. E puta, trabalha ajoelhada. A queda é muito menor. Vou ver, Jorge. Depois vou me ligar nisso. A ansiedade não me deixa procurar. Só porque ela é solista brasileira, mulher bem articulada. Pera, onde que é a loja de roupa? É... Aqui mesmo. Vamos lá. Pera, é desse lado ou daquele? Desce, né? Ui, ui! Gente, o foda é que sempre tem sequestro, né? Em loja de roupa. Ai, se eu não sair sequestrada daqui, é lucro. Meu Deus. Mãe de tomara mesmo. Tô muito feia pra ser sequestrada. Olha isso daqui. Olha essa roupa. Horrorosa. Do nada um óculos. Viado. Nem sei se eu tô de cílios postiço. Deixa eu ver aqui no colete. Puta merda. Vou tirar. Deixa eu tirar. O que a gente bota no colete? Bom, esse sutiã aqui tá belíssimo, pelo menos, né? Esse sutiãzinho aqui tá... Babado. Gente do cu. Tava tão linda, bicha. Ah, essa brusinha aqui tá boa, né? Tava uma vibe roqueira. Não tá? Essa daqui tá bonita, né? Eu achei um conceito. Deixa eu tirar essa calça pra gente ver melhor. Meu Deus. Meu Deus. Calma lá. Ó. Vish. 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 A perna mais seca que é a minha, menina. Calma. Deixa eu deixar ela de calcinha por enquanto. Ah, esse coisinha aqui tá bom. Mas, menina... Nossa, jurei que eu ia acordar belíssima, chat. Pronto pra ir lá naquela praça gadar os homens. Só decepções. Ó, até balança aqui, ó. O Coisa Chique. Ah, eu gostei desse Coisa aqui. Vamos ver agora o que a gente vai botar embaixo. Bicho. Ah, essa calça aqui é bonita, né? Mas acho que não combina com essa brusa. Não combina, né? Com essa blusa. Tem que ser uma coisa, assim, uma bundinha maior. Uma bundinha muito mexuruquinha. Vish, aqui travou. A loja tá bugada. Ô. Menina. Qualquer momento. E... Achei meu look. Vou ficar assim. Brincadeira. É... Eita, que cussurrado, né? Calma aí. Deixa eu ver aqui nas camisas. Se não tem uma coisa melhor. Ah, essa calça aqui eu acho luxo. Essa com a bunda meio caída, né? Parecendo a minha. Parecendo a bunda do Genizinho. Aí também não quero. Eu já sustento a minha bunda sempre. Ó. Não. Quero mostrar minhas coxas. Uma saia, Larissinha. Tu gosta dessa calça, Júlia? Geni, lembra que tu deu em cima do boy ontem? Hoje ele veio me perguntar quem era. Tris. E aí, você falou o quê? Sete tela. Júlia. Jonathan, Samara. Jorge, me ajuda. Ó. Essa aqui eu gostei, mas... Não muito. Tá rasgada. Tem umas que deixam um bundão, mas... É que pra mim calçadinhos é assim muito de vez em quando, sabe? Não é sempre. Vamos ver aqui. Puxa, Maria. Ah, é assim. Até que assim, né? Tem um... Tem um tchan, né? Essa aqui, pretinha ou branca, gente? Acho que branca, né? Branca ou preta? 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 Tá, gostei. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui na jaqueta. Ah, essa tabela é esse. Eita. Eita, eita. Olha a tetona balançando. Toma, toma, toma. Ó. O peito não balançando. Chocada. Olha isso aqui. Achei meu... Achei a parte de cima. Agora a gente bota aquele sapato luxuoso. Nossa! Gente, olha esse sap... Olha isso aqui, essa bota. Tô passada. Eu tô passada com essas botas. Olha que linda é essa. Tem preta? Não. Vamos ficar com a nossa sandália... Gente, essa sandália classicona. Nossa, que a gente usa sempre. Pretinha. Pretinha. Assim. Ou... Essa botona aqui. Acho que o salto, né? A sandália, né? Eu acho que essa bota aqui, ela tem muita informação. Tem que ser assim. Tem ela e um sutiã. Porque ela já tem muita informação, viado. Chega até do eu zoio. Entendeu? É que essa sandália aqui, ela é a maior. Não tem como. Eu quero uma sandália dessa na vida real. Pô, e eu tava com uma luva belíssima. Vocês lembram a luva que eu tava? Era em mochila, né? Era em mochila, né? Que eu até falei... Ai, não. Não vou botar bolsa porque eu achei essa bota. Que é linda. Gente, olha esse sobretudo. Meu Deus, que lindo. Olha isso. Olha essa jaquitinha. Muitas roupas belas. Olha essa. Passada. Olha essa jaqueta. Ai, eu gostei. Gostaram? Uma vibe assim, roqueira? Tá. Aí... Vamos ver como ela tá. Pera. Vamos ver como ela está no momento. Nossa, essa calcinha que ela tá... Está horrível. Não gostei. Não gostei, não. Não gostei. Assim tá bonita. Mas aí quando bota pra andar... Cozinho feio. Tá, apareceu no meu. Peraí. 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 Nossa, tem... Tem muito, muito, muito... Muitos looks da moda aqui, né? Tô chocada. Ó. Nossa, mas tá a menina cortando a circulação ali. Vocês viram? A circulação da gata... Indo por água abaixo. Acho que vou trocar o cabelo. Não é aqui, é na loja de cabelo. Deixa eu ver se essa tá boa. E tem que trocar essa make também, que ela tá com uma sombra muito forte. Gente, não gostei dessa jaqueta. Vocês gostaram com a jaqueta, sinceramente? Gostaram? Gostaram? Tá bonita? Sim. Depois a gente pode tirar. A gente pode tirar a jaqueta depois. É só dar um barra... Mochila. Eu acho que esse look... Não. Tá bom. Tá ótimo. É... Moana, muito obrigada pelo Prime, meu amor. Obrigada de coração pela ajuda. Depois a gente tira. É só dar um barra jaqueta. Ui! Ai, um assalto não. Um assalto não. Sequestro não. Ai, graças a Deus. Eu acho que não tô ouvindo ninguém. Vamo aí. Ô... Gente. Fala, moça. Você pode me levar até uma garagem próxima, por favor? Que roubaram minha moto? Ah, vai, traque. Você é show de bolas. Esse cara é meu grau mesmo, meu amor. É... Tá sabendo que esse aí é o cara do momento? Como que é o seu nome, moço? Oi, Pini. Vini. Pini. Vini. Pini. Ah, Pini. Aqui tem garagem, gente? Tem. Ah, aqui. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Vocês não acham que eu vou ter que botar uma calcinha, galera. Cara do momento. Pini, Pini. Momento é minha chuchota, que é o momento. Que é a chuchota da Eclipsa, que é o momento. Ele é bi, belo. Ele é bissexual. Ele é. Vamos ali no salão agora, que eu já tô com a minha moto. E... Caralho, roqueríssima! Ah, assada. Se eu fosse mulher, eu queria ser a Eclipsa. E você... Olha isso daqui. Olha isso daqui. Isso aqui que é o momento, não é aquele homem feio. Viu? É mole. Meu Deus. Belíssima, né, Júlia? Você também. Peguei belinha. Você também, Purple. Não vale puxar o saco. É Pib. Pib per capita. O nome dele. Ai, como ele que rouba em minha motona. Ai. Vamos aí. Nossa, esse look tá até combinando com o dia chuvoso, né? Uma coisa mais emo. Uma coisa... Gente, você sabe que a palavra emo vem de emotivo? Ó. Então, essa sombra que a Eclipsa tá usando, não tá boa pra mim. Nem esse batom. Tenho que botar mais uma corzinha. Agora sim. É... Vocês eram emos, gurias? Essa make... É... Não tá boa. Ui. Aí. Não tô atendendo direito. Que diabo de maquiagem é essa que... Que deixa a cara chuja de caneta bique? Como que é isso, menina? Pera aí. Pera aí. Eu queria só uma sombrinha, assim, no olho. Não um sombrão. Acho que é essa aqui, né? Uma coisa assim, né? Bonita, né? Tá velhíssima. Vamos ver o cabelo agora. Ah, esse cabelo tá lindo, gente. E ele tem movimento. Ele não me rouba, não. É uma menina. Ele falou, é uma menina. Será que é roubo, sequestro? Ai, puta que pariu, gente. Meu cu não passa uma agulha. Que merda é essa? Vou me assaltar, me sequestrar? Ô, meu Deus. Por favor. Ui. Ixi, tá tendo tiro aqui. Porra. Tem minutos de paz, viado. Só que falta me matarem agora. Ai, que fofo é esse. Achei coquete, chat. Achei coquete. Mas esses aqui não têm movimento, gente. Vocês vão ter que aceitar que esses aqui não têm movimento. Igual que a gente tava que tem movimento. Eita, menina. Eita, menina. Eita, menina. Eita. 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 Tem uns que só Deus na causa, né? Ai, achei isso tudo. Achei da moda, mas tá rasgando atrás. Calma. Esse aqui é chique, né? Achou a coisa. Não tá uma coisa, spicy girls. So, tell me what you want. What you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna shini, mili, mili, bani, shana, shi, flow. If you wanna be my lover. Não gostei dessa sombra. E vou botar essa make aqui também agora, ó. Hoje eu assumi esse arquétipo. Ela tá sem cílios postiço, gente. Ninguém me avisou. Como vocês não me avisaram que ela tá sem postiço? Por isso que ela tá feia. Ela tá sem postiço, menina. Ah, não. Aí não dá mesmo. Aí não tem como, né? Uma mulher sem o postiço é uma mulher nua. Não, eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Vou lá botar o meu postiço. Não tinha percebido, Camille. Falaram, Ana? Ai, eu que não vi que sou burra. Deixa eu lá botar o meu postiço. Queen. Calma aí. Gente, tá tendo... Ai, não tô no meio do código 5, por favor. Se manquem. Tô bem. Meu Deus, eu tô muito roqueira, véi. Alguém pede aí, uma Demi Lovato Substance. Bora te mostrar! Tudo bem? Xuxa, essa moto velha aqui escondida. Quem que vai roubar isso aqui, menina? Meu Deus. Tá lindo, Anubis. Você gostou, Anubis? Onde que é mesmo, chate? O cílio? O colete? O leite, né? O leite meia três. Não. É onde? Esqueci. Aqui, ó. Agora sim. Agora é uma nova mulher. Tá? Não gostou, Andrei. Ó, tá belíssima. I just can't see my head above water. I'm your mother. I'm your father. Motoqueira. Que? Deixa eu botar aqui um rock pesado. Um rock de verdade. Olivia Rodrigo. Brincadeira. Aqui, ó. Mostrar pra vocês um bom rock. Demi Lovato. Demi Lovato. Aqui, deixa eu achar. Último álbum. Álbuns. Holy fuck. Aqui, ó. Rock pesadíssimo. Aqui, ó. When is this she gonna end? Ó, 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 ó. Caindo já, já. I'm alive by the skin of my teeth. Cadê minha amiga Sarah? De uma cura pra Chidinha? Pois me mande, Mia. Que eu quero saber. Que cura é essa? Preciso comprar coisas, gente. Tô sem nada. Comprar um... Um rádio, um celular. E vou ligar pra minha amiga Sarah. Que eu tô sem nada. Parece filme, Batata. Tá na HP? Mas eu tô bem. Na HP, legal? Peraí. Que de verdade, Elana deu rei. Eu amo. Calma aí. Radio. Cerular. Ai, tô com umas bandagens aqui que não sai daqui, menina. Calma aí. Vou botar uma chave inglesa aqui. Vou puxar pra cá. Sempre bom ter uma chave inglesa. E eu tenho ferramenta. Eu, caixa de ferramenta, eu tenho. Uma corda, né? O ursinho do meu namorado. Ele me deu de presente. Meu namorado me deu ursinho de presente, gente. O namorado de vocês deixa o ursinho pra vocês, chat? O meu deixa. Ó. No Instagram, minhazinha. No Instagram. Me mande que é mais fácil. É... Tem calhada, Brisinho? Nem namorado tem, Camille. Belinha, que namorado. Xande, você mesmo me odeia, Xande. Ai, ai, que isso? Boa noite, boa noite. Oi, oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite, gente. Oi, boa noite, boa noitinha, boa noitinha. Oi, oi, boa noitinha, boa noite. Oi, sua filha é da Mariana Pitty, tudo bem? Ah, Eclipse, não. Isso. É, gente, o... Onde você tá, Eclipse? Pode falar com o Manucleito. Tá tomando o Manucleito? A gente se conhece já? É o creitinho, é o creitinho. Qual o creitinho? O filho da Bibi? Não, não, eu tô aqui na Nebá há muito, muito tempo. Sério? Lá da época do Big Brother. Eu fumo muita maconha, eu acabo esquecendo. Quais momentos a gente viveu juntos? Ah, a vez que você roubou o controle do Raroxota, lá na casa dele. Controle do Raroxota? Você não lembra, não, que você roubou o controle de Xbox do Raroxota? Olha, eu acho que você tá confundindo, viu? E colocou na sua calcinha? Eu lembro. Ai, sim, lembrei. E daí... Ai, sim, ele não quis pegar, né? Ficou todo envergonhado. É, a mulher dele lá, quase não, com seus cabelos fora. Sim, eu lembro. Eu achei que você ia me reconhecer, porque eu tô num arquétipo mais rock and roll hoje, né? Eu tô numa outra vibe. O tom de voz, assim, os olhares, é o mesmo. É, não, a minha voz realmente é uma das mais bonitas da cidade. É difícil não reconhecer. É que eu tava em hiato, eu tive uns dias aí de folga, porque meu namorado tá viajando a estudo, e eu tô um pouco triste, então eu tive uns dias de meditação. Leveu um bolão aí em cima rapidão. Deixa amanhã quieta aí, cara. Deixa eu levar ele, eu levo ele. Não, então não vou levar mais não. Deixa eu ir, deixa eu ir rapidão. Agora eu vou levar mais não, vou levar mais não. Vou levar mais não. Leva mais não. Gente, calma aí. Um minuto de silêncio. Pra Nicole Ramazaki, amiga. Eu não acredito que você tá aqui, gente. Nicole Ramazaki, cadê ela? Oi, Blanche, lua, bem-vinda, gente. A Nicole Ramazaki que tá aí. Ela, essa menina, me ensinou a fazer de TRP. A Nicole Ramazaki, ó. Os primeiros vídeos que tenho da Eclipsa, não tinha uma gata lá fechativa? De cabelo verde? É, ela, a Nicole Ramazaki, amiga. O tempo passa e eu nunca deixo de te amar e de sentir sua falta, amiga. Meu Deus, que bom. Como você tá, mulher? Gente, a Nicole me ensinou a fazer RP. Se hoje o RP, meu, é assim, é por causa dela. Ela me deu aula de RP. Pra que eu me tornasse quem eu sou hoje. Chegou agora, Mad. Deixa de mentira, Mad. Deixa de mentira. Você tá aqui há horas. Obrigada por criar esse divo. É mole. Xande, manda um piquezinho pra sua aluna, Ni. Pare, mulher. Mendigando o piquezinho, a gente já se viu. Manda mesmo, amiga. Nossa, que saudade. Manda mesmo. Calma aí. O que eu ia fazer mesmo? Até me perdi, menina. Me perdi. Ligar pra Sara. Ligar pra... Deixa eu me esconder aqui dos machos. Ninguém me dá paz, né? Que ficam todos na minha volta, querendo me beijar na boca. Vou ligar aqui pra minha amiga Sara. Professora Nicole da Boquinha Mãe. Amiga, onde você tá? Eu tô aqui na praça. Eu vou aí, então, te encontrar. Eu tô vestida de roqueira. Não que eu esteja vestida de roqueira. Eu sou roqueira. Mas eu tô com... Hoje eu tô... Hoje eu tô eu mesma. Essa sou eu. Tá? Sim. Na minha essência máxima. Hoje eu tô vestida de eclipsa. Isso é o que eu gosto de vestir. Pelada. Longe do que é estabelecido, do que é me imposto. Então, você vai ver uma gata muito bonita, roqueira, de cabelo rosa. Sou eu. Sobe na minha moto, que a gente vai te levar pra dar um grau hoje, tá? Tá. Chegando. Queremos ouvir sua voz? Ai, será que a voz é a mesma? Aí, dá. Vai ter reencontro das lendas? Não. A Nicole Ramazaki é uma mulher muito bem sucedida no off. Não joga mais de TRP. Uma mulher muito ocupada. Curico. Termina o teu banho, Oliveira. Tá cheirosa? Tá limpinha? Calma aí. Tô perdida, chat. Não sei onde eu vou. Tinha mais alguém pra ligar? É uma criançada aqui me incomodando. Vou dar mensagem aqui pro Beca. Meu namorado não me respondeu. Vixe, gente. Que é isso aqui? Não. Não foi eu que mandei isso aqui, não. Não era eu aqui. Vamos lá. Oi, oi. Oi, boa noite, senhor. Tá recém amanhecendo, menina. Que demora pra amanhecer nessa cidade. A Tidinha ficou aqui. Tava escuro, escuro, escuro. Licença. Com licença, sua sirigaita. Com licença. Vamos aí. Vamos lá, gente. Eu tô sentindo a Sarah tão triste. Vamos arrumar um namorado pra Sarah, chat? Não vai dar namoro pra Sarah? Toma banho, Thayla. Vai lavar essa priquita. Essa priquita picante. Vai lavar. Inclusive, eu tenho uma foto pra postar aqui da Eclipse, ó. Que eu ainda não postei. Pera. Deixa eu postar a foto da Eclipse que eu tenho pra postar. Essa aqui, ó. Todos os dias ela chega com uma frase aí pra motivar as meninas, né? Pra que as meninas se empoderem. Então, a de hoje vai ser mais ou menos assim. Achei essa faixa perto da praça. Fica a dica, meninas. Fica a dica. Tá até a motinha da Eclipse aqui, ó. Igualzinha. A motinha da Eclipse, não é? Igualzinha, viada. Ai, pô. Pois é, eu fiquei tão triste depois que sumiu os stories. Que eu vou gravar uns stories hoje. Hoje eu vou gravar. Vou gravar pra divulgar a minha amiga Sarah, que tá sozinha, solteira. Sarah, Sarah! Sarah, Sarah! Oi, prostituta. Você viu minha amiga? Sarah, que disse que ia estar por aqui. Só eu. Amiga! Amiga. O quê? Quem te vestiu hoje? Por quê? Nossa, você tá brega. Toda de rosinha. E um salto. Vixe, amiga. Tons de rosa diferentes. Lã em cima. Lá em cima. Lá em cima. É porque hoje eu tô triste. Eu me visto de rosa quando eu tô triste. Eu tô horrorosa. Amiga, sabe quem me vestiu hoje? Quem? Quem me vestiu hoje foi minha amiga personal stylist, Nicole Ramazaki. Me ligou. Falou, amiga, tenho um look pra ti. Eu comprei pela internet. Chegou hoje. Tu gostou? Tá igual prostituta, mas tá bonito. Prostituta é você. Tá? Eu ganho dinheiro. Mas tá bonita. Sem dar minha chuchota. Eu sou do por amor. Eu sou transo por amor. Amiga, eu tô te sentindo muito triste. E eu coloquei na minha cabeça... Oi, a mãe tá brava. Eu sou tão mau, mulher. Coloquei na minha cabeça que eu quero arrumar um parceiro pra ti. Ai, eu não quero não. Deus me livre, mulher. Nem? Não, amiga. Tu quer sim. Tu quer. Eu vou desovar no primeiro córrego que eu vejo. Não, a gente vai esperar amanhecer. Eu vou gravar uns stories. Eu tô muito famosa. Eu tenho 80 seguidores. E vou te arrumar um boy pra ti, amiga. Se a gente não tão sozinha. A voz meio triste, meio tremula. O que aconteceu, meu amor? Hoje eu tô num dia legal, não. Tô bem triste. Não tô conseguindo nem fazer as coisas. Amiga, eu também, sabia? Eu tô me curando de uma gripe bem forte. Hoje é quinta-feira. Hoje é quarta, né? Não, hoje é quarta ou quinta? Hoje é quarta, eu acho. Caralho, hoje é quarta, é verdade. Acho até que amanhã eu vou tirar uma folga. Assim é que me entende. Sim, sim. Porque é normal, amiga. Não é sempre que a gente pode estar bem. Que a gente pode estar 100%, entendeu? Somos humanas, somos mulheres, somos brasileiras, somos gaúchas. Somos donas de nós mesmas. Viemos de famílias ricas, de famílias... Ai, que susto, porra. Da manhã pra trás. Viemos de famílias ricas, de famílias privilegiadas. Meu pai era advogado, minha mãe era dona de padaria. Mas a gente chegou, a gente chegou por mérito nosso, não é? Graças a Deus. E pra gente conquistar tudo que a gente conquistou sendo uma mulher, é difícil. É complicado. Então relaxa que às vezes o cansaço cai sobre a gente mesmo. Relaxa que amanhã, um novo dia, você vai estar melhor, tá, meu amor? Amém, amém, amém. Peraí que o Beca tá me ligando. Toda hora esse menino fica me ligando. Gente, o que que tá acontecendo esse tanto de carro vindo pra cá? Boquitinhos mandou dois reais. Oi, vida, sou novo aqui. Mentira, Boquitinho. Você tá sempre mandando piques, vagabundo safado. Muito obrigado, meu amor. Obrigado de coração. O que é isso que ele precisa? Machucou o dedinho do pé? O que é isso, o que ele precisa? Machucou o dedinho do pé? Eu queria arrancar o teu xaboque com o dente, machucar você. Viu, Beca? Onde é que tu tá? Eu e a Sara, a vó, mãe, agora te pateu o pau. Meu Deus. Amiga, tu te faria o pau do Beca? Ai, eu não sei. Vamos fazer um a três pra te animar? Eu, tu e ele? No crawl. A gente vai na água, a gente leva ele pra nadar. O que que tu acha, amiga? Vamos fazer assim, vamos. Mas ele já sabe que come fude gay, né? Não tem problema. Eu sou gay. Não, eu amo os gays. Eu, na verdade, eu sou tipo... Não, eu também gosto, mas é porque faz chuvas nele. Ele, no caso, faz chuva. Eu acho que eu sou um gay, assim. Porque eu gosto muito dos gays. Eu me considero um gay. Eu sou uma mulher que eu sou um pouco gay. Assim como todos os gays são poucos mulheres, eu sou um pouco gay. Você não acha que eu sou um pouco gay? Então você gosta de bucetinha. Ai, eu acho que eu sou hétera. Na verdade, amiga, eu vou te falar aqui a verdade. Eu sei que é difícil acreditar. Mas eu sou uma mulher bissexual. Aham. Tá passada? Eu já sabia que você era uma putinha lérbica safada. Então. E aí... Você não lembra, mas eu já chuprei sua xoxota. Não, claro que eu lembro. Você é memorável, amiga. Ah! Opa, gabuta! Porra, Sarah! Você que tá pesada! Empinou minha molequilha, menina. Toda vez que eu tô com você na moto, isso acontece. Lembra aquela outra vez lá no desmanche? É, você que não sabe dirigir essa cachorra. Você que passa a sua bunda cheia de óleo e soja. Você que não tem dinheiro pra pagar um assalto. Não vê nem a muretinha aqui de ferro. Tá pagando de longe. Que menina, bicha penosa. Fica botando coisa barata no corpo. Fica assim, pesada. Meu Deus, o teu curto bagrinho da vida. Amiga, tá amanhecendo. Vamos gravar uns stories pra te divulgar. Vem cá, onde tá o sol? Tá lá, vem sua amiga. Olha pro sol, pra cá, pra esse lado. Fica atrás de mim que eu vou gravar uns stories. Que hoje você vai arrumar um boy, nem que seja pra te deixar chorando. Mas chorando de tesão. Sabe o choro? Igual o da Marina Sena, que ela chora assim. Ai, quero pincão. Fica dando uma gemidinha baixinha no fundo. Pra não atrapalhar meus stories, mas pra deixar os boys eretos, com tesão, tá? Ai, eu sei. Isso, fica falando assim baixinha. Oi, gente, bom dia. Hoje eu não vim pra deixar só uma frase motivacional. Mas eu vim pra pedir pra que vocês olhem pra minha amiga, a Sarah. Ela foi bonita, mas foi uma outra encarnação. Hoje ela é querida, simpática. Ela evoluiu como pessoa. Vira amiga de costas, pra eles verem a tua bunda. Vira de costas. Ela tá sozinha, tem 18 aninhos, tem uma voz bem doce. Quase tão doce quanto a minha. E menino, se precisar, me chama no 024 024. Que eu passe contatinho e vocês desenrolam aí que ela tá querendo um relacionamento sério. Tá bom? Beijo. Amiga, com certeza vai pôcar alguém. Ai, que delícia. Deixa eu ver. Gostou? Calma aí que eu tô botando aqui a descrição dos stars. Deixa eu ver como ficou, amiga. Olha aí, você também postei. Amiga. Mulher, você tirou foi foto. Pelo amor de Deus, não acredito que eu fiquei sempre todo gemela. Na sua sucesso, cada dia melhor. Pelo amor de Deus. E também pra lembrar nossos tempos de bandejagem. Que a gente se jogava de paraquedas, mulher. Eu tô nem de volta, amiga. Eu vou perder. Tô aqui com a garganta doendo, porra. Tô aqui com a garganta doendo, de tanto... Tô aqui com a garganta doendo, de tanto... E a... Pra ficar bonito nos stories. A culpa é sua! Que fica me atrapalhando. Ai! Calma aí, Sala. Calma aí que eu vou agradecer o Pix aqui. Pera aí. Que traga! Não tava gravando, já te foi foto. Nicole, amiga, muito obrigada pelos 25. Deixa eu botar de novo, gente, o áudio da Nicole. Quem já assistiu os primeiros vídeos da Eclipse, já vai reconhecer essa voz. Oi, amiga. Aqui quem fala é Nicole Ramazaki. E eu tô te mandando esse Pix pra te parabenizar pelo seu sucesso. Cada dia maior. E também pra lembrar nossos tempos de bandejagem. Que a gente se jogava de paraquedas, mulher. Ai, gente, sempre que eu ouço a Nicole, eu sinto vontade de chorar, amiga. A Nicole, gente, fez parte de um momento muito importante da minha vida. Quando eu comecei a fazer live, e eu fiz live muito tempo pra duas pessoas. Uma dessas era a Nicole, de GTRP. Que algumas são aquelas que estão lá no YouTube. A Nicole sempre tava comigo, todos os dias no RP. Entregando muito conteúdo, muito entretenimento. Eu lembro que eu tinha vergonha de fazer live. E ela tava sempre lá me apoiando do meu lado, gerando muito conteúdo. Ela é muito queen, amiga. Sinto muito sua falta. Muito bom ter vivido tanta coisa com você. Muito obrigada pela ajuda. Oi, Casas Bahia. Como você tá, meu amor? Amiga, depois me chamou no Instagram, Nicole. Pra gente fofocar um pouco. Eu ver como tá a sua vida. Oi, Rizalice. Você é nova aqui, Rizalice. Bem-vinda, gata. Se apresenta. Para, mulher! Menina, eu tava agradecendo aqui o Pix de uma amiga antiga. Sobe aí, amiga. Para aí! Sobe na moto, Eclipsa. O sua... Sobe! Para, sua prostituta! Sobe logo na moto! Aqui é uma pra você aprender. Curupira. Cachorra. Você vai ficar aí agora. Não, sobe aqui. Não chuta. Sobe aqui direito. Não sobe aqui. Eu não vou chutar. Eu não vou chutar. Eu... Ele é jumenta, fiquei gemendo três horas pra nada. Ai, vamos gravar outra, amiga. Não, não fiquei satisfeita. Vem, isso vai ficar melhor. Aquele foi um trem. Amiga, olha aqui. Uma piroca de cavalo rolando. Aonde? Amiga, eu aguento. E você? Eu não tô vendo aqui, não. Você é muita louca. Se for menor do que isso aqui, eu nem quero. Vai, olha aqui que eu vou gravar. Olha aqui que eu vou gravar. Agora vai. Amiga, mas eu cliquei em vídeo. Apaguei, calma. Ó. Câmera. Não dá mais pra fazer... Amiga, não dá mais pra fazer vídeo. Lógico que dá. Não dá, miado. Deixa eu ver. Aqui, vídeo. Achei. Ai. Tá, agora vai, amiga. Eu vou botar pra gravar. Pera aí, deixa eu soltar. Calma aí. Tá, aí você segue o script, ó. Gira assim, baixinho, bem sexy. Se você abre muito a sua garganta, dá pra ver que a voz é um pouco feia. Feia, tá? Então, fica num tom, fica num dó menor. Aham, vou falar assim. Lá, lá, lá menor, amiga. Lá. Assim, ó. Lá. Fala desse jeito aqui. Nossa, amiga, você tá com a sobrancelha monose... Que sobrancelha horrorosa, amiga. Para, você tá me deixando mal. Crendo. Você tá tão tremendo. Tá aparecendo a... Tá aparecendo a... O retângulozinho que você deixa no seu buceta, né? A rosa palmeirão. Pera aí. Oi, gente. Bom dia. Hoje é um dia tão importante quanto os outros. Embora eu não venha ter trazido uma frase motivacional, eu venho oferecer a minha amiga Sarah. Que é bonita, mas foi em outra encarnação. Porém, hoje ela tem inteligência. Ela evoluiu como pessoa. E ela tem uma bunda muito, muito, muito empinada. Vira de costas, amiga. Ela tá em busca de um amor verdadeiro, de um homem que traga carinho, amor, afeto. Ela quer ser mais ou menos uma... Sabe aquela mulher que só fica em casa, passando, cozinhando? E te dando do bom e do melhor, enquanto você fica com outras putas na rua? Ela quer isso pra ela. E eu sei que você, homem brasileiro lá do Lestino, também quer. É o sonho de vocês todos. Então chama no 024. 024. Vem, vem, gostando. Que ela tá esperando, tá? Beijo, meninas. Acho que agora gravou, amiga. Se eu tiver tirado foto de novo, eu vou deixar... Não, agora gravou. Ai, não ficou tão bom quanto o anterior. Deixa eu ver, vamos olhar. Oi, gente. Bom dia. Hoje é um dia tão importante quanto os outros. Embora eu não venha ter trazido uma frase motivacional. Eu venho oferecer a minha amiga Sarah. Que é bonita, mas foi em outra encarnação. Porém, hoje ela tem inteligência. Ela evoluiu como pessoa. E ela tem uma bunda muito, muito, muito empinada. Vira de costas, amiga. Ela tá em busca de um amor verdadeiro. De um homem que traga carinho, amor, afeto. Ela quer ser mais ou menos uma... Sabe aquela mulher que só fica em casa, passando, cozinhando. E te dando do bom e do melhor. Enquanto você fica com outras putas. Que é Débora. Ela quer isso pra ela. E eu sei que você é homem brasileiro lá do Lestino. Amiga, tá? Gostei, amiga. Tô assistindo aqui, menina. Não tem nada aqui, não. Amiga, abra aí, veja. Tu não me segue, não? Tu tem que me seguir, eu acho. Não, eu te sigo. Eu postei, tá aí. Nos meus stories, acabei de postar. Pra mim só tá a foto. Dá uma atualizada, então, que vai aparecer. Amiga, você acha que eu tô parecendo uma dessas Spice Girls? Dá prostituição, mas tá assim. Olha seu cu. Do coisinho. Não. Você parece, sabe, aquela cantora? Qual? A Maria José Cururu. E você parece aquela atriz. Sabe aquela atriz famosa? Qual? A Lessie. Desce da moto. Desce da moto. Vai, Grêmio! É o Igor ali? É o Igor aqui? Aí, eu vi o que eu tô falando. Oi, Igor, como você tá, tesão? Quem tá falando? Aí, aí, vai daí. Saudade de passar tua pica graça bem gostosa, parecendo um croquete. Aham. Na bucetinha. Tá maluca, filha. O que eu tô falando? É o Igor ou não é o Igor? Sou o Igor, porra. Igor, tu já comeu minha buceta, cara. É Eclipsa. E a minha também. Eu já peidei na tua cara e você ficou com tesão. Essa não é tua namorada atual, né? É. Corre! Bicho, que namorada feia que ele tá. Eu sou muito brasileira. Rorosa, fora de moda. Não, fora de moda mesmo. Vamos entrar aqui que esse hospital trabalha... Ih! Eita, é homem, tadinho. Vamos ver. Nossa, que pena, véi. Amiga, tá com o tio, a gente é gay. Deixa aí. Deixa eu levar esse aqui. Vamos lá. Tranquou a moto, porra? Tranquei, oxe. Todo meu. Ei, Marcos! Ei, Marcos! Oi. Cadê o meu dinheiro? Que dinheiro? O dinheiro da sua patroa. Ai, ai. Vamos, olha. Licença, a patroa chegou. Quem tá tirado, pai, né? Por causa do lado, né? Licença, a patroa chegou, gente. Tô indo ali pro escritório. Seguem precisar só me chamar. Ai, ai, gente. Ai, ai, gente. Ai, ai, gente. O que que aconteceu? Eu te amo. Acho que não tem ninguém que não. Pessoal de Manaus te ama. Pessoal de Manaus. MSLV. Muito obrigado pelos 20, meu bem. Me ajuda muito. Lindo, cheiroso, gostoso. Muito, muito, muito obrigado. Caralho, que delícia. Eu desviço, foi. O vento no meu peito. Oi, bebê. Olha pra mulher, como é que tu tá, Krips. Não tem quanto tempo. Tá sumindo. Mulher ou você beijou nessa bagaceira, não? O quê? Tava testando. Tava testando. Meu Deus. É, Krips. Me ensinou a Bibi a beijar. Como é que beija, Krips? Me ensina que ia beijar. Não é assim, ó. Vem cá. Me dá um beijo aí, Bez. Pô. Nossa, que roupinha. Meu Deus, que horror, gente. Vou botar o olhinho da mãe. Vai. Não tá dando? Não tá indo a nada. Então, tiraram. Então não dá pra beijar mais, não. Tiraram. Beijo de mais nada. Não, tirou não. Mudou. Agora é assim, Krips. É como agora? Bota aí, amiga. É outro beijinho bem gostoso na cabeça. Bota aí não, não. É assim, ó. Tem que mentalizar agora. É assim que mentalizar. Foi mesmo, é verdade. Nossa, cara. Sai fora desse cu aqui, você ganha esse cu em mim. Ó! Sai, Bez. Sai, sai. Que delícia! Caraca, vou bater a sua ciririca aqui, né, Krips. Ai, que delícia! Meu Deus! Meu Deus! Bicha, puxa logo dois! Bicha, peguei logo na nuca, na nuca. Comecei assim. Não, eu também agora fiquei curiosa, hein. Tomara camada. Ai, ai! Tomara camada, vem cá, a gente capota o seu. Vai fazer suruba, que chama a... Vem aqui, você me dá um abraço, ó. Vem aqui, me dá um abraço, ó. Vem aqui, me dá um abraço, vem aqui, me dá um abraço. Vem, vamos lá. Oi! Ai! Você tá caindo de passe de panego, tá grudado aqui do meu lado. Me julguei, velho. Sai fora, velho. Tem tudo que tem direito. Vai, que doora eu já subi, velho. Graças a Deus. Um beijo gay, mamãe, tem que ter. E pra trepar, como que faz pra trepar agora? Ai, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus. E aí, Krips, eu tô vendo como você tá. E aí, Krips, como é que você tá, pô? Melhor agora, trabalhando bastante, ó. Tô trabalhando bastante aí, pô. Tô pobre aí, tá ligado? Tadá, gente, né? Manda um pics aqui pra mãe, eu tô bem pobrinha também. Te manda um pics aí pra fazer o barulho. Deixa eu ouvir, né? Tô rindo de saudade. Gostou do meu peitinho? Tá bem durinho. Toca aqui. Toca aqui no meu peitinho. Deixa eu ver. Ai. Ai. Gostou? Gosta do que, tá vendo? Ah, eu tô aqui no HP. Bota aqui a minha teta pra fora e chupa, então, o bico da minha teta. Ih, tá de pau duro. Ih, tá de pau duro, é? Deixa eu dar uma pegadinha, então. Hã? Ai, que delícia. Dá uma olhada aqui que eu tô sem calcinha, hein? Ó, dá uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Opa, aí. Isso vai? Ai, puxicha. Ai. Puxicha o caralho. Opa! Desculpa que você tem o mesmo cheiro do seu irmão de cabelo oleoso. Ah, desculpa. Caralho mesmo, hein? Delícia. Fica aí, puxicha, que eu tenho uma surpresa pra você, tá? Eu vou te chamar e você vem. Fica aí, fica aí. Fica aí. Vem cá, vem cá. Olha. Surpresa. Caralho. Não pode não. Não pode não. Não pode não. Fica aí, fica aí, puxicha. Fica aí, puxicha, fica aí. Tá, tá. Fica aí que eu vou te chamar. Vou fazer uma surpresa pra ele. Vem, bochecha. Vem. Vem, JB. Vem, JB. Vem, JB. Vem. Vem. Vem, JB. Surpresa! Fora, bebê. Meu Deus! Credo! Que nojo. Olha, amiga, o que eu aprendi a fazer. Eu vou ficar de costas, vida. Não deu, travei. Pera a gravação. Entendi. Beijo, meu Deus. Beijo, meu Deus. Beijo, meu Deus. Beijo, meu Deus. Ô, o Robertinho tá aí na rua aí, caçando o seu. Ah, não tá não. Não tá não. Meu filho não tá aí, não. Não, pode acordar sim, tá? Que eu tô com saudade do meu filho. Cadê ele? Saudade do meu filhinho. Cadê, Robertinho? Quero chamar o Robertinho? Eu quero, meu filhinho. Cadê o Rô? Oiê! Oi, oi, oi. O que tem aqui? Ah, não. Geisa, tira essa saia agora, Geisa. Tira essa saia agora, amiga. Meu Deus, eu cheguei. Eu já tava com ela, amor. Quem investiu hoje? Você. Ah, não. Ai, ai, agora. Ai, ai, agora. Ai, ai, agora. O meu personal stylist. Não dá pra você. Seu personal tá imitando isso. Gostou desse teu sutiã? Eu vou roubar pra mim. Gostou? Você fez hiponésia? Eu fiz, mas é tudo meu. Eu só realoquei os bens. Tirei de um lugar e botei em outro. Ah, é. Tirou dos sacos e botou em cima, foi? O meu saco, o meu pó bem pequenininho. O meu também. Ai, o meu não, graças a Deus. Linguiçona Toscana. Bibidotada. Que delícia. É que eu sou ativa, né? Graças a Deus. Hum. E aí, gente? Ativou na GG. Ativou na GG. Eu fiquei sabendo que hoje a Mel e a Sangala mandaram dizer que tá todo mundo de folga. Tá? É, eu tô no melhor de almoço. A gente vai tudo pro mato transar. Sim. Mas eu sou lubella. Quem apoia levanta a mão. Já faço isso todo dia. Pronto. Só tá apoiou. Pode sair de trabalho. Mas esse é o nuco novo da família, é passada. Ela tá na rua de Uela? É o Raul. É o Raul. É o Raul que eu escolhi. Ela… Tá ruim, viu? Ela sabe o que vocês faziam do negócio. Nossa, tem até nome! Até choveira. Olha que Kevin, o do Beca tem beca, o do Marcos tem… Tô chocada! Ah, mentira! Acho que ele quase entrou em depressão ontem porque não tem adepta. Nossa, e a minha também. Não, ninguém me avisou nesse evento. Vale, mas também não tem não, gente. Será que tem? É porque era só pra pessoas importantes da FAQ. O quê? Pra quem trabalha, né, Beca? Só pra quem farma, desculpa. Ah, entendi, né. É roupa de farm, roupa de farm. A gente vai fazer revolução e vai ser todo mundo pelado agora. Vamos, vamos mudando. Tem o quê? As coisas pra jogo. Vamos mostrar que a mulher tem de melhor. Começa a revolta já com 500 itens no farm, ué. O quê? Cadê o pedep… Oi! Eu gostava mais da mansão, mas… Epa! Epa! Olha que garota cítica, garota! Tô brincando, meu amor. Ai, ai. Então quer dizer que o Breca não tá solteiro, né? Agora ele pode dar instrução de qualquer mulher que ele quiser. O Breca nunca namorou, né, bebê? Você sabe. É, né. Teve pedido de namoro? Acho que não, né. Nunca teve. Porque o Breca não teve peito. Não, não tem nada a ver comigo, sinto muito, tá? Só não fiquem no fim, cara. Ah, então… Foi uma pergunta o quê? A Tiffany é uma pessoa difícil, assim, pra relacionamento. Ela tem os calmos delas aí… Ela não dá assistência, eles querem dar assistência. Não, eu falei isso, hein, calma. Falou sim, você falou sim. Falou mesmo, falou mesmo. Falou mesmo. Nunca tá aqui, vai namorar como? Nunca tá… É verdade. Vai namorar sozinho? Falou, falou. É verdade. É complicado. Que ele só gosta de viajar e fazer vlog com a Gris. Ai, meu Deus. Tá certo. Esse macho aqui, esse daqui é o Todinho? Olha o Brock, esse aqui. Ah, o Todinho. Olha o Todinho. Você viu o Luqueta aqui, Pipi? Todinho, o Todinho tá trazendo aquele macchou de plástico. Ô, Sarah. Vem aqui, vem aqui. Amiga, vem aqui. Amiga, peraí. Deixa eu pegar a minha mão. Parece que a Luiza fica a mordida de ciúme, tá? Não faz todo mundo. Ela se morda, viu? Ela vai se morder bastante. Oi, fala, amiga. É verdade. Fala, moleque. Moleque, eu vou dormir. Eu não tô muito bem, não. Tô dando uma crisezinha aqui. Ai, amiga, tá bom. Respira, se alimenta, se precisar. A gente conversa lá no Insta, viu? Fechou, obrigada. Vai lá, viu? Vai lá. Vai esfriando, é normal. Ah, meu amor, quando você esfria, joga fora, né? Porque pra mim é desse jeito. Tem que estar esquentando sempre. Pra mim, toda hora é esquentando. Você gostou? Só pra gente dar uma voltinha. Ihhh! A moda vai ficar toda aberta. O que você achou do meu estilo, o Beckham? Tô achando você muito conceitual, tá? Não, hoje eu tô aqui, na verdade, eu não tô adotando nenhum arquétipo. Eu tô aqui na minha essência pura. Esse foi o Eclipse. Eu curto rock. Eu sou uma mulher roqueira. Eu gosto muito de Rita Lee. Jonas Brothers. E aí, hoje eu tô assim. Ah, você escuta cine, né? Banda cine. É, uma coisa balance... O quê? Banda cine. Canta um rock pra mim aí. O que você mais gosta? Ah, eu gosto de rock pesado, sabe? Scream. Aham. Aquele que é assim? Não, a gente... Mas o do momento é aquele que é mais ou menos assim. Ah. Você conhece esse? Nirvana. Não, já ouvi, já ouvi no tiktok isso aí já. Eu curto rock mais pesado. E você, curte rock? Nossa, eu curto sim. Porra, esse aí tá incrível. Mas eu curto mais um nacional. É? Tipo o quê? Uhum. Tipo... Unix Zero e tal. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Vai, Beca. Não, eu tava... Mas tu não conhece? Acho que não é deles essa música que eu queria cantar. É, sim. Cedo ou tarde, Cedo ou Nix Zero, sim. Ah, não era essa que eu ia cantar, que eu conheço... Qual que eu ia cantar? Tô precisando de um dango, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Que merda é essa? Tem a Rojo que tá me ligando? Ai, meu filho. Pera, meu filho. Oi, Rojo. Oi, meu amor. Alô? Mãe. Oi, meu príncipe. Onde você tá? Eu tô aqui no hospital. Eu tô no hospital aqui com a tia Bibi. Ah, eu tô indo aí te encontrar, meu amor. A mãe te ama tanto. Quando o telefone tocou com o seu nominho, meu filhinho rocou. Eu quase morri de emoção. E tu vai ficar no teu pai e não volta, tia? A minha mamãe falou... A tia Bibi falou cu, mãe. Cu não pode, filho. Pode, pode falar cu, sim. A vida é sua, você fala o que você quiser, meu filho. Não, não pode mais... Esse pi não pode mais usar. Ah, não usa mais esse pi que não pode, filho. Tá proibido o pi. Não, só cu. Que cu não é palavrão. Cu é onde sai o cocô. Cu sai o cocô. Isso, tá bom? Eu tô indo aí, minha vida. A mãe tá chegando. Ai, meu filhinho, que eu amo tanto, meu amor. Beca! Robertinho, Raul. Meu filho, Beca. Meu filhinho, Beca. Meu filho. Ele tá ali no hospital como ali. Já conheceu meu filhinho, Robertinho, meu amor da mãe? Ah, eu conheci um gayzinho. Mulher aqui, mulher. Nesse hospital, bicha penosa. Onde é que você tá indo? Desculpa. Você quer dar o filhinho. Nossa. Nossa, você viu, mano, o livramento aí que Deus me deu agora nesse exato momento. O cat shift? Dativo na tua vida? Isso aqui pariu, não. Para com isso, cara. O caminhão capotou 50 vezes ali ao meu redor e não me bateu. Não me atingiu. Meu Deus, não dorme. Ai. Oi, meu amor da mãe. 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 Vem aqui. Tchau, tia. Fica com Deus. O que que ele tava falando? Cu. Ah, não tem problema. Pô, onde sai o cocô? Meu amor, vem cá. Tem aulinha hoje, minha vida, e tu não fostes. O teu pai não te levou? Não levou, mãe. A tia não me levou na escolinha, mas eu aprendi a falar um shiba. O quê? Befei-tea. O que significa? É, Lele. Bonita. Bonita, significa bonita. Vem cá com a mãe, a mãe vai te levar lá na escolinha. Você tava onde, mãe, agora? Não te interessa. Criança curiosa. Tá aqui, rapazinho. Oi, Brons, como você tá? E aí, Clíncia, como você tá? Sumida aí? Oi, que bom! Você tá com aquela corna ainda? Que corna, pô. Nós tá casadas, né? Oi, que bom! Vai acabar em breve, tá? Ai, meu amor. Vamos lá na escolinha pra você ver seus colegas. Você tá com o celular de seus coleguinhas, meu amor? Não? Não quer ir na escolinha? Eu quero. Tá ou não? Não. Hum, então vamos lá. Então que eu vou te levar pra olhar a escolinha. Eu já conversei com a Diri, que você tá tendo aulas particulares em casa, tá? Tá. Então você não vai precisar frequentar as escolinhas. Só quando você quiser, pra socializar. Uma vez por semana, duas por mês, uma por ano. Ih, mas você pode visitar a escolinha. Oi. Eu tô com cabelo diferente. Cabelo diferente? É, tô mais bonita. Eu tô com cabelo... Olha, com avô de tia. Não, seu cabelo tá exatamente igual sempre foi, meu amor. Eu não sei, tô me achando estranho. Hum... Quem é a bichinha penosa da mamãe? Eu. A mãe vai te ensinar um novo xingamento. Quando alguém tiver... É. Te tratando mal, feio, desengonçado, burro, você chama de bicha penosa. Mas tem que ser íntimo seu. Senão eu vou achar que você é homofóbicozinho, tá? Tá. Fala, cala a boca, sua bichinha penosa. Cala a boca, bichinha penosa. Olha a Giri aqui. Oi, Giri! Oi, Giri! Oi! Trouxe meu filho pra estudar. Brincadeira. Oi! Eu preciso conversar contigo, Zerabatona, na sua sala particular. Para de verdade, hein, amor. Cara, meu amor. Para com isso, Robertinho. Fala igual homem, a mãe já falou. Pra ti. Não falei, mãe. Eu, hein. Oi, Pitsa, você já fez a matricula do Robertinho? Ah, então... Eu vou te explicar agora, Zerabatona, a gente tem um problema. Hum... Tem que ir. Cara, que tão assobiando pra mim. Ninguém quer cachorra não, porra! Desculpa. Zerabatona. Oi. Então, eu vou sentar no teu ladinho, tá? Pode sentar. Que a gente tem intimidade, somos colegas de trabalho. Claro. É... O Zerabatona... Hum... Sai do meu colo, criança! Vem aqui, meu amor, da mãe. Desculpa, eu tô de Chico, tu fico assim com ele. Vem cá, Ro. Oi, mamãe. Vem aqui com a mãe, conversar com a Giri. Oi, tia Giri. Oi, meu amor. Como é que você tá, Robertinho? Eu tô bem grandão, tia. Tá bem grandão. Agora eu vou ser bem grande agora. Ó, tá crescendo, né? Não vai não. Não vai não. Aproveita enquanto dá. Oi, tia. A minha mãe... A minha mãe... A minha mãe agora é professora. É, ela é professora. Eu sei falar inglês, ela me ensinou, tia. Ah, fala aí, então. Eu aprendi a falar... É... Bode. Aham. Aprendi a falar pepe. E aprendi a falar gato, tia. É tudo inglês. Aprendeu? Não, não faz essa mistura, não. Não faz assim, não. Oi, tia. Oi, tia. Não é, mãe, que você fala inglês? Não, não é. Você cala a sua boca. Tá? Que eu tô muito ligada aí. Você tá indo, eu já tô voltando. Tá bom, Ro? Tá bom. Agora dá um beijinho na Giri, que faz tempo que você não vê ela. Pra gente conversar com a Giri, meu amor. Dá um beijinho aqui na Giri. Hummm. 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 Que isso. Que delicadeza. Que isso, não. Não. Aperta aqui a minha mão. Não aperta nada! A mão fadendo a cu. Não vou apertar? Tá louca? Isso. Ai, que isso. Uma pessoa tão bela como eu, você falando isso. É, mas não de rosto, né. Como é? Foi o Robertinho. Não foi o Robertinho. Para, meu amor! Se meter na conversa da mãe, falando assim da Giri. O Zarabatana. É. Então, o meu filho, ele… Eu levei ele no médico. Sim. E a psiquiatra falou que ele tá com fobia social. Hummm. Por isso que eu não tô podendo trazer ele na escolinha, tá? Sim. Mas como eu sou uma mulher de dinheiro, uma mulher empreendedora, dona de mim… É, ele tá tendo aulinhas particulares, tá? Na minha casa. Inglês, português, matemática, geografia, estudos sociais. Espanhol, francês, canto, dança. É, então por isso que eu não tô trazendo ele pra escrever a aulinha, tá? Zarabatana. Certo. Mas eu já falei com o prefeito, eu já falei com a senhora ministra da Educação, Anny. Isso. Ela já autorizou os estudos do meu filho. Eu já mostrei a documentação pra ela. Então, por isso, eu vim aqui só pra te explicar. Ai, Robertinho, tá sumido. Não é por desleixo meu. Você me conhece do meu trabalho como professora. É porque realmente foi o que o psiquiatra mais indicou como eu tenho dinheiro. O melhor seria mesmo aulas particulares. E aí, de vez em quando, como hoje, eu queria saber se tu me permites trazer ele pra socializar, pra ver as outras crianças, pra dar uma volta, pra ele se sentir incluído, né? Permita, permita. Você quer botar ele lá na salinha B, que tá tendo aula de japonês? Posso botar ele lá. Na verdade, eu vou dar uma voltinha com ele lá no meu colo, não vou soltar, porque às vezes ele vê muita criança assim e ele começa a correr e gritar. Não é muito bom. Mas eu vou dar uma voltinha aqui na escolinha com ele, mostrar, conversar, tá bom? Pra ele conhecer o ambiente, né? É, pra ele socializar mesmo, né? Que foi o que a psiquiatra nos indicou. Ele tá tomando um remedinho já, a fluxetina. Tá se cuidando. Certo. Certo. Então, já, já. Espero que ele esteja voltando aí pras aulinhas, tá bom? Sim. Certo. Então, ó, lá na quadra tá tendo aula de educação física. Tá. E com o Dut. E lá na salinha, se eu não me engano, B, ou na brinquedoteca, tá tendo aula com a professora Saori. Tá. Tá bom, então. Tá bom? Tá, eu vou pegar ele. Mas pode levar em um ombro. Vou dar uma voltinha, então, tá bom? Tá. Obrigada, Zé Batânia. Pode ir lá. Olha, eu vou ver pra você essa semana que você dá aula, viu? Ai, vai que eu tô com saudade mesmo das minhas crianças. Tá bom. Eu amo minhas crianças. Eu amo minhas colegas de trabalho. Você faz tudo pelas crianças, né? Não faço. Vem, meu amor. Que? Tá sem calcinha. Zé Batânia. Vai botar calcinha, mulher. Eu tô com Cândida. Eu tô com Cândida. Tem que pegar o arzinho. Por isso que eu não vou entrar na sala. Você não tinha visto? Zé Batânia, olha aqui como é que eu tô. Olha aqui, ó. Robertinho, segura. Aqui, ó. Mulher! Cara, menina. Ai, não consigo subir, Robertinho. Segura, Rô, segura! Segurei, mãe. Não faz eu cair agora. Como é que eu tô de editora? Segura, Rô, segura! Ô, 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 ô. Mulher, não entra na sala assim, pelo amor de Deus. Não, não entra não. Beijo, Zé Batânia. Beijo! Vamos lá, cadê das minhas crianças. Nossa, vamos lá mesmo pra tu ver teus coleguinhas, tá? Bom dia, coleguinha. Como vai? Você não tá em live, eu acho, Leandrinho. A minha filha é de viver, de sorrir e de cantar. Canta pra mãe. Já. Ó. Ei, menina. Continua. Onde você tá aprendendo essas músicas? Quartidinha. Ah, é? É. Engraçado, que eu já falei pra você não andar com essa menina. Oi, meu amor. Oi, tia. Eu precisava te pedir um remédinho, tia. Hã? Qual o remédinho, meu amor? Pode ser um tia, por favor. Bandagem? Pode ser, eu ralei o meu joelho. Toma aqui, minha vida. Essa semana a professora vai dar aulinha, hein. Foi? O que é isso? É Felipe. Oi, meus amores, essa senhora... É o Robertinho? É o Robertinho, meu filhinho, calma aí. Minha mamãe tá pegadana, pingola o gato de fora, viu? Entenderam? Oi! O quê? O quê, mulher? Lá na light. Meu Deus, vai pra lá. É o gatô. É o gatô. É o gatô, não corre. Oi, Felipe. Pera aí, deixa eu sair. A mãe tá com a periquita pra fora. A mãe não pode ficar aqui, vamos. É o Matheus, mãe. Olha o meu amigo Matheus, mãe. Essa é o amigo Matheus. Eu sou seu fã, Robertinho. Eu sou seu fã. Eu também sou seu fã, neném. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. É o Matheus? É o Onoa. Oi, Onoa. Oi, Onoa. Oi, Onoa. Oi, Onoa. Já se engole da minha mamãe? Para, Robertinho. Para, meu amor da mãe. Oi, minha vida. Oi! Fala, meu amor. Oi, Onoa. Oi? Eu sou sua pelada. É porque a tia tá com... Tá dodói, tá com uma... Tá com candidíase, que é uma alergia que dá na periquita. Ela tá com candíaca, neném. Aí a tia não pode usar, tá bom? Mas não fica olhando. É porque a tia tá com probleminha, tá? Você sabe quem que sou eu? Não. Pode falar quem é você. É que eu não posso falar que não sou eu, mas sou eu. Ó... Quê? Pera, qual que é seu nome? Você... É... É... Você tem uma filhada, chama Aurora. Tenho, tenho mesmo. Aurora, uma criança chata aqui só. Que graças a Deus eu me mudei e não vi mais ela. Sim. É. Hum... O que que tem? Você conhece ela, é? Eu, eu. Ei! Eu tenho dois olhos, tava mostrando. Você é amiguinha da Aurora? Manda um beijo pra ela, meu amor. Mande um beijo enorme pra ela. Falar que a Dinda Eclipsa sente muita saudade, tá? Mentirosa. Não, não sou mentirosa não. Sou criança imunda, olha. Pena que eu tô aqui na escola, senão já te dava um tapa na tua moleira. Tá? Vai estudar que você ganha mais. Vai, vai. Vai estudar. E essa semana tem aula comigo, a professora Eclipsa. Você vai ver. Eu vou te colocar no cantinho do pensamento, ajoelhada no milho. Coragem. Quem que é tua mãe? É debochada. Quem? Debochada. Tua mãe é debochada? Debochada. Aham. Ai, não conheço ainda. Ainda bem que não é a Luana. Não já te desovava ali na água. Que isso? Vai desovar quem? Meu Deus. A Luana, professora. Ai, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. Vai, Luana, amiga. A gente faz assim nela. Ai, meu filho, rato. Aqui, minha priquita, tia. Pra fora, rato. Tá, bicho. Nós estamos falando. Rato, o que tu tá fazendo na aula? O que tu tá fazendo na aula, rato? Ué, o que a gente faz? O que a gente faz? Tu não faz nada. Eu faço sim, tá, querida? Ah, faz. Não faz nada, rato. Não faz nada. Deixa eu ir lá, viu, com o meu filho. Que não é pra você andar com o rato, tá, Robertinho? Que ela é uma influência. Isso. O rato é pra essa influência. Robertinho, esse tipo de gente a gente só suporta em passar longe, tá? Não fica mais de cinco minutos. Porque esse tipo de doença pega, tá? Deixa eu... Vem aqui, rato. Vem aqui. Vem aqui, rato. Vem aqui, ó. Eu ia aqui na... É assim que faz, ó. Aqui na miúda. Aqui, ó. Que eu faço com você na miúda. Ah, é? Vem então, vem então. Vem então. Vem então. Vem então. Eu não tô dando aula. Eu tô na hora de almoço, tá, rato? Vem então. Com você na miúda, tá? Vem então. Vem. Então vem. Ai, não. Para que eu vou embalar. Eu vou embalar. Vou pegar ele. Agora eu pego ele. Vem. Vem. Aqui, ó. Vem. Na miúda. Tá? Vou te pegar na miúda, rato. Você vai ver. Aqui, ó. Aí, ó. Na miúda. Assim, meu filho. É assim que faz com criança abusada. Tá vendo? Dá só um na moleira. Bem forte. E deixa assim, ó. Agonizando. É assim que faz. Olha lá lá. Gente. Oi, tia. Gente. Oi. Tem um rato ali no meio do pátio desmaiado. Olha. Olha que eu aprendi. Para, Rô. Tem um rato ali no meio do gramado desmaiado. Oh, meu amor. Ai, mãe. O que é, meu amor? O que é, meu amor? Cadê o tio Johnny? O tio Johnny ainda não acordou, meu amor. Só mais tarde. O que é que ele tem feito aqui, ó? Esse é o Cleitinho, filho dele. O Cleitinho. Que lindo. Eu tenho dois. 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 Eu não vou levar o rato no hospital, não. Mó longe. Não falam assim tão fácil. Mas essa é a palavra, tá? Não é errado, não. A gente ama todo mundo. Ô, tia. Ô, Zatana. Ô, Zatana. Oi? A Saori acabou de chutar a cabeça do rato e desmaiar ele ali, ó. No meio da aula. Vem cá pra tu ver, menina. Vem cá pra tu ver. Meu Deus. Meu Deus. Cadê? Meu Deus. Aqui, Zatana. Aqui, Zatana. Aqui, Zatana. Aqui, Zatana. Aqui, Zatana. Eu vi Zatana. A Saori chutando a cabeça dele. A Saori chutando a cabeça dele e jogando ele aqui, ó. O que que houve? A professora Saori, tá? A professora Saori chutou a cabeça dele e largou ele aqui. Viu? É esse tipo de mulher que você contou, tá? É mentira. É mentira. Fora! Fora, Saori! Fora, Saori! Meu Deus. Robertinho! Robertinho! Vamos embora! Robertinho! Robertinho! Vamos embora! Robertinho! Saori! 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 Calma aí, Saori! Sobe, Robertinho! Sobe! Sobe! Deixa essa bicha penosa aí, Robertinho. Vamos voltar lá. Tu chama ela de bicha penosa e a gente corre. Vai. Chama bem alto ela de bicha penosa. Tá. Ó, cinguilinho de bicha penosa. O que o que ele acabou? Não... Não fez a bicha penosa. Ahahahahahahaha... Nã… Xinguiling não, Robertinho. Caixanofobia, Robertinho. Pede desculpa! Por quê? Pede desculpa, mãe. Não se meninaコ... Nã pode falar isso, meu amor. Esses aqui você pode. Esses aqui você pode, vai. Oi, tio. Ô… Ô, Oi, Tia. Você é namorado, tio? oi essa moça sai amolada qual moça do seu lado mas tem duas moças aqui Oi, Credinho Oi, meu filhinho, meu filhinho, Luizinha é filho meu e do Bronx aqui na barriga também tá o meu filho e o do Bronx cadê ele? tá com quantos meses já, Luísa? é o clipe tá gostoso é o Paulo Júnior quando eu tava grávida eu tomava um chá que me fazia muito bem depois eu vou te indicar, tá um cházinho de canela pra sua criança vai ser bem saudável me manda receita pra me fazer eu tô tomando bastante, todos os dias uns 5 copos 5 copos, eu vou passar eu tenho dois aninhos dois aninhos eu tenho, dois daí eu vou tomar 5 copos por dia? uns 5 copinhos por dia a criança nasce saudável, né? nasce saudável, o meu filho ó, saudável nasceu gay, nasceu gay mas isso aí eu acho que não tem a ver com o chá tem a ver com a criação, né a ausência do pai eu assistia muito a novela mexicana daí ele ficava vendo os meses eu adoro rosa, tá? ele ficava assistindo a Paola Bratio ele ficava repetindo preciso juntar 2 milhões de dólares para recuperar as empresas Bratio e aí virou gay é o Ken, é o Ken é o Ken eu sou, eu sou a Bá tá? para, amor deixa ele ser o que ele quiser, Margarida não, não, não lugar de mulher onde ela quiser é é pra quem quiser é pra quem quiser é pra quem quiser você já ouviu aquela música da uma das últimas da Marília Mendonça que saiu? qual? a amante tem Larcim e é na casa do Bronx esse gostoso, viu? que eu tô pegando ó, olha que vagabundo tô pegando a minha mão gostoso, eu te amo, Bronx pausudo, gostoso filho, não repete o que a mãe falou, tá? tá não repete não pode falar pausão gostoso não não pode, meu amor não repete o que a mãe fala, meu bem não é necessário pra ligar eu, mãe? vou, eu vou te ir eu vou te botar no asilo não onde que bota as crianças? sem mãe? no... na escola isso só que se eu não for pra escolinha mãe, vai cortar seu bolso e fazia é verdade então eu vou... conheço muitos que fazem isso eu sou uma tia que tem seis e só se fez eu não vou cortar o bolso e com medo é sério, mãe? a minha tia fala ela tem seis cada um com o pai diferente e ela bate nos mim e vai pra escola se não corta o bolso e a família se fez um que tava matando ela cortou de um aí ela tem que não cai para, Humbertinho sabe que eu tinha uma tia? ela ganhou 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 deixa pra lá não vou falar não vou ser cancelado o que tu quer fazer agora, meu amor? eu quero ouvir a história eu quero ouvir a minha tia não, eu não posso colar mas, vamos lá mas, eu sou tia, tia ô, mãe não, hum o que que as pessoas serem pobres? o que? o que que as pessoas serem pobres? o que que tem? é não, assim é triste, na verdade, meu amor porque a pobreza traz infelicidade muitas pessoas passam fome ficam desempregadas ficam tristes moram em lugares insalubres então é triste a pobreza é triste eu vou fazer um bocado de pico que é investimento quanto mais pico mais bocha por mim eu vou ganhar meu filho, você é muito jovem pra saber dessas coisas calha a sua boca eu assisto TV Brasil, mãe calha a sua boca que não é bem assim tá bom as pessoas que ganham porque precisam, meu amor pois não tem privilégios não conseguem empregos como as outras pare de falar esse tipo de coisa tá, não vou falar mais, mãe coisa feia viu? me cubiça te matar te desovar num canto pra você aprender já abastecei aqui minha motinha abastecei minha motona ô, puxa eu tô com 45 real, mãe 45 real? aham manda pra mãe, então vem, manda pra mãe manda aqui pra mãe eu vou ficar sem, mãe não vai ficar sem não, minha vida só 45 real só 45? aham, 45 então me manda criança não pode ficar com dinheiro não cadê o teu carrinho que a mãe te deu com tanto amor e carinho nem te vejo andando nele tá bem na galáxia pegou e eu que? tá na galáxia eu vi ele hoje ué, então você não usa? eu uso também, eu adoei oi titio oi titio e aí tudo bem titio fala bem da mãe fala bem da mãe do titio oi titio titio você pode ajudar minha mamãe titio com o que cocodinho o que você tá psicando? minha mamãe eu quero um papai titio aí do pé a sua face e minha mamãe e minha mamãe tá solteira e ele é muito amor de pessoa titio o, cocodinho antes de tudo deixa eu perguntar algum de vocês duas tem corda corda eu tenho eu tenho o que que ele tá falando aí gente que eu não ouvi desculpa eu tenho corda que você precisa moço eu preciso ai meu filho é muito mal educado desculpa ele falou alguma coisa que não devia então seu filho tá falando que você tá abusando de um marido ah isso ele não mentiu mas você não pode ficar falando da minha vida assim pros outros filho tá mamãe meu Deus sabe como é né titio a minha mamãe tá com a pingola de fólico misericórdia mano cheguei abatei mamãe pra ele ver também pode passar a corda beleza ai agora essa pergunta é final esse é o Robertinho eu vou deixar o Robertinho aqui eu vou deixar ele lá com os estranhos não fica agredindo criança vagabunda mano meu Deus ele tá aqui Robertinho você tá aqui oi mamãe eu achei que a gente te deixava lá você tá rindo até agora Robertinho você não pode ficar falando da intimidade da sua mãe meu Deus você não pode ficar falando da intimidade da sua mãe meu amor tá ouvindo o que é intimidade intimidade são coisas íntimas minhas que só eu que devo saber você não e nem os outros que eu não conheço você entende isso e aí genicinho carai mal gostoso isso aí tá bom ó ó Robertinho ó quem que é aí é o Dom Oi Dom tudo bem desculpa meu filho é mal educado tá vou botar ele pra dormir pra deixar o saco relaxa meu Deus Robertinho vem vamos levar lá pra casa pra tu dormir meu amor vamos lá pra casa pra tu dormir tu tá muito saidinho pro meu gosto viu que não a mãe comprou uma casa eu já te levei lá não te levei é lá no prédio mãe grande é lá no prédio grande vamos lá que a mãe eu vou botar um filminho pra você assistir e descansar a mãe muito obrigada pelos dois reais meu amor obrigado de coração não sei nem o que dizer sobre o seu áudio muito sugestivo obrigado meu bem menina quem é esse anônimo o Camille o Charles o Jorge o Roseli boa noite canta pra mãe canta pra mãe linda foi uma jantada que ela começou a cagar ela é temosa e desobediente ela fez a chuca e nunca estava contente a chuca era grande e até saiu pro bubom dela ela ficou toda cagada de feira porque o jato foi forte e a chuca também e agora eu falo um, dois, três, quatro, cinco, seis mande a noobes que lindo meu amor quem te ensinou essa musiquinha infantil foi a Tidinha mãe é tudo a Tidinha que te ensina tudo joga nas custas da Tidinha não foi a Tidinha não quem foi que eu sei que a Tidinha te ensinou deixa eu te ensinar me fale quem que te ensinou foi a Tidinha Buceta agora sim eu até aceito agora a Tidinha é uma criança com quatro anos vai estar ensinando você falar essas coisas a mamãe você sabe o que é chuca a mulher do choco e você sabe o que que é priquita a mulher do priquito do priquito e você sabe o que que é traumatismo craniano o que que é a mulher do traumatismo craniano e você sabe peraí que eu redonho eu tô indo dormir já e quero sonhar com você boa noite ô menina gostoso calma aí galera rapidinho aqui vou fazer uma coisinha aqui ai 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 menina quem é esse tchê para com isso que eu namoro falta de respeito obrigado pelos ó anônimo gosto esse menino aí eu já vi a voz dele no rp esse menino já vi a voz dele no rp que isso tchê para com isso mas obrigado pelos cinco se for pra mandar mais dinheiro pode mandar mas não assim porque eu namoro viu menina para meu amor a mãe tá morrendo de sede eu também eu tô com fome vou morrer porra vamos 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 ali comprar comida tchê vai na lojinha aqui de frente aonde aonde aqui e agora vira pro lado aqui vira pro outro agora aqui é direta tá tô bem aqui direta assim direta é vai no pente agora tá achei tô vendo 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 agora desculpa meu amor a mãe tá de Chico aqui né vamos vamos vai compra só comida que você tem dinheiro compra só comida que você tem dinheiro compre não tem dinheiro não mãe tô com 45 reais compre que você tem sim compre que você tem hot dog watcher não refri tu não tem mesmo tô com 45 reais toma aqui então que eu vou te dar pega aqui meu amor da mãe toma aqui dou dois refrizinho e dois hot dog pra ti meu amor mamãe eu quero pedir uma coisa tá bom mas eu não quero o que você peça fica na sua então fala meu amor eu quero um chiclete não não vou dar não não vou dar chiclete faz mal da cari eu quero não não vai comer não não vou dar eu quero não não vou dar não vou dar não vou dar e é isso moça oi tudo bem não pode não andar assim não moça não pode vai deixar a criança cair aí na moto aí cadê o capacete tô agarrando ele ele fica agarradinho em mim igual um macaquinho cadê o capacete aí moço por favor você apoia o que a polícia prega aqui na cidade não né que você tem uma cara de bandido deixa meu filhinho aqui ele tá agarradinho em mim se a polícia não vê tá tudo bem eu tô amarrado não perigo meu filho tu não conhece essa criança aqui tá com um demônio no corpo tá tudo bem não esse pessoal não conhece meu filho meu filho é um homem forte viril empoderado né meu amor não eu sou eu sou menina não, não é sou menina não é sou a deus menina para com isso anônimos já falei que eu namoro um homem de 1,80m barbudo ele vai bater em vocês hein ele vai bater em vocês obrigado pelos dois meu amor para com este tô ficando aqui toda arrupiada com o pau duro ô Robertinho oi mamãe me manda um pix lá de quanta ah cinquenta né para bater a meta ai meu vou mandar de cem porque eu sou dito eu duvido eu duvido se tu mandar cem se tu mandar cem porra eu mando cem e bota a foto da da do titio do titio já sabe ser menino agora não só pra não mais sou eu tá vou mandar boa noite manda manda que eu tô precisando tô rica não obrigado por alegre a minha noite menina eu alegrei a sua noite eu te fiz mais mal que tá com a voz de arroto pokebola é você pokebola pokebola se revelando o nominho dele de otaku tímido e é o pokebola que tá fazendo essa putaria aqui na live obrigado pokebola obrigado pelo pix meu amor muito obrigado pela companhia de sempre e pelo pix claro obrigado meu amor cadê ele ro robertinho gente ele entrou ou não fumando no peito vi que eu não quero quero foto do seu peito tá doida ô gente cadê ele charles jorge mas ele pediu pra entrar eu aceitei criança vagabunda meu deus cai no ah não ah não ah não bochecha ah não bochecha pede um guardizinho aí bubu na moral limbo por favor cadê o guardizinho dela não buchecha você não vai mandar nada não vicky vai bochecha aproveita que você tá aí na live já me manda meu pix bochecha não acredito maia não acredito oleque no meio do meu rp de mãe ah não bubu volta aqui agora pede um guardi agora ah o julinha não vou aceitar já prepararam aqui até uma canção pra cantar pra ele dormir o bubu é hétero como que guarda essa moto velha ah tem que subir em riba né subir é assim né agora é só sai ele é hétero belinha eu não vou mais brigar eu dei minha corda pra aqueles bof lá que o robertinho falou do meu pau tô sem jorge tá merda a culpa é do bochecha chato esse pc velho dele penoso parecendo o meu só que eu ainda tô fazendo live né e ele que nem quer trabalhar nem quer fazer live mais agora tá assim metido em meu coração pois é né mili eu ganco eu tô eu tô mas ele eu ajudo a configurar os overlays agora live por você puxa eu não vou poder fazer seu vagabundo você vai fazer ou não é a med é não não dá gente vocês ouviram o novo ep da valesca popozuda vocês ouviram chat sério tá perfeito tá muito bom enquanto a gente espera o robertinho vamos ouvir sério não sei como eu não ouvi antes é simplesmente muito bom eu acho que o melhor lançamento do ano tá muito bem produzido e não é meme tá muito bem produzido ela lançou um ep com quatro músicas e tá fenomenal são três músicas e uma intro olha essa primeira aqui e aí e aí e aí Obrigado. Gente, não tá muito bem produzido. Olha essa batida, olha esses instrumentais, olha essa voz limpa, clean. Essa letra. Não, muito boa, sabe? E essa aqui agora, 12 horas. Gente, por que vocês estão nessa? Primeiro o outro falando assim, agora o Limãozinho. Limãozinho, obrigado pelos dois, meu amor. Limãozinho, era você que tava falando assim antes, cara? Foi você que mandou áudio falando assim antes, Limãozinho? Gente, não é possível, Jorge, Duda. Juntou as pessoas mais doidas hoje e vieram aqui pra live, entende? Hoje, assim, hoje tá sendo a expressão máxima da terapia. Tá? Terapia hoje aqui na live. É o grupo dos alcoólatras anônimos, como chama? Sei lá, menina. Eu tô recebendo cada coisa aqui que eu nunca recebi na minha vida. Eu tô reclamando. Pokébola, pode mandar. Olha essa. Terapia hoje. Terapia hoje. Terapia hoje. Meu Deus, a Priquita de fora. Gozando, 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 gozando. Gente, não tá muito bem produzida? Eu quero. A Eclipsa quer ser uma artista como a Valesca. Uma ótima produção, ótimos vocais, ótimos instrumentais e letras que só falam absurdos. Para com isso, Limãozinho. Você tá querendo ser cancelado e cancelar eu, seu vagabundo? Meu Deus, obrigado pelos três, Limão. Menino idiota, viado. Para com isso. Olha aqui, ó. Ele tá fazendo louco, Limão. Todo mundo sabe que o Limãozinho não fala assim. E agora, ouçam essa aqui, que pra mim é a melhor. Se vocês acham que tá bom, essa aqui é a melhor do álbum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso não está incrível? Amor da mãe, roda, mãe! Amor da mãe! Oi, minha vida da mãe! Oi, mamãe! Oi, meu amor, o que aconteceu, tchê? Eu escorreguei da casa da mulher. Então falaram que eu tenho voz de arroto, né? Já não quero a boy. Uma hello kit dessa, querida. Tá louca, moleque? Respeita. Os gays do chat broxadíssimos agora. Obrigado, pokebola. Obrigado, meu amor. Vem no colo da mãe, meu amor! A ansiedade caiu. A ansiedade caiu, gente. A ansiedade caiu. Su, muito obrigada pelos 17 meses, meu amor. 17 meses são muitos meses. Foi a cidade, né? Não foi eu. Esse aviso aqui aparece quando a cidade cai, eu acho. Puta merda, viado. Aí, ó. Aí, aí, aí. 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 Cagou tudo, gente. Olha só. Quero agradecer a companhia de todo mundo que esteve aqui na live hoje. Não dá mais. Tá? É um sinal. É um sinal. Amanhã é quinta-feira. Eu não sei se vai ter live, tá bom? Eu fiz live segunda, terça, quarta. E eu tô dodói, eu tô doentinha, tá? Tô doentinha. É, então eu quero agradecer a companhia de todo mundo que esteve aqui hoje. Muito obrigada de coração. Sabam que essa live sempre só acontece porque vocês estão aqui me acompanhando, me motivando, me mandando muitos pixies. Amanhã eu não sei se tem, mas sexta eu acho que vai ter com o Drink Day. Tá? Vocês querem o Drink Day sexta? A gente vai conversando melhor lá no grupo do Instagram. Julinha, Noobes, João, Laricinha. Vocês querem? Um Drink Dayzinho? Perdeu a tidinha? Florzinha. Banida, Florzinha. Ótima live, Eduardo. Que bom que você gostou, meu amor. Venilo Simbrizinho, sim. Oliveira, sim. Duda, sim. Odinho, acaba não. Isabelle, sim. Tá, então vamos fazer. A gente vê, assim, uma coisa assim. A cada R$10, um gole, R$15, uma coisa assim, tá? Tome, é uma coisa boa. Vai rir de cagou. Para, Limãozinho, com isso, porra. Me mande logo R$100 aí. Você tá aqui querendo me cancelar ainda por R$2. Engraçado. Obrigado, Limão. Obrigado, meu amor. Ó, já separem aí Pokebola, Bela, Oliveira, o dinheirinho, o Aqué. Os R$10, R$15. Talvez eu coloque R$15, que eu não quero ficar muito louco não, tá? Igual da última vez. Eu mostrei até o cu aqui na live. Tomei banho, cinco cidades de GTA e RP. Então, sexta-feira, para quem não sabe, talvez seja a Drink Day, que é essa live que vocês mandam pics. E a cada pics eu dou um gole, dou uma bebidinha, tweet água, tá tweet? Fico muito louco. Então, gente, é isso, tá? Muito obrigado por hoje. Essa semana de live está muito boa, embora eu esteja ruim. Mesmo assim, vocês estão me acompanhando. Estão fazendo companhia, vocês são os melhores. CLT, Dudinha, Igor, Belo, Vinilu, Anubis. Beijo no coração, descansem, se alimentem. Limãozinho, Pokebola. Pessoal, todo mundo que mandou pics hoje, todo mundo que está aí, muito obrigado, tá? Vocês são foda. Beijo, Joãozinho. Beijo, Lelete. Beijo, Laricinha. Beijo, Zoe. Beijo, Pegu. Beijo, CLT. Beijo, Tris. Amanhã ou sexta, tamo aí, tá? Amanhã quase com certeza não. Mas eu aviso vocês no Insta, tá bom? Deixa eu ver aqui quem está online. Temos aqui, todos que estão online no momento, fora da cidade, porque caiu. Todo mundo na tela de entrada. Ó, tem uma Queen aqui, chamada. Essa Esther Chimbo eu já ganquei, né? Um Sagar no pedaço. Eu já ganquei esse Um Sagar no pedaço, não, né? O ganquei esse, né, gente? Esse Um Sagar no pedaço. O rato. Ah, tá, vamos no rato então. Ganque. Ratinho. É ZX, né? Opa. Ratinho, ZX. Opa. Ratinho, ZX. Oi? Não. Não é. É XZ. Ratinho, XZ. Agora foi. Beijo, Mores. Durma bem, descanse. E amanhã... Amanhã não, sexta. Tamo aqui, tá bom? Amo vocês muito, 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 muito. Um beijo, CLT. Beijo, Jorginho. Beijo, Dani. Tchau, 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 tchau. Tchau.